Claro, pensamos que é um grande jogo, é um jogo diferente, clássicos sempre são jogos diferentes, apesar de valer os mesmos três pontos, são jogos que se você vence dá muita confiança, então nós nem estamos pensando nisso, estamos pensando só em trabalhar muito forte para poder fazer um grande jogo no domingo, a nossa equipe também está em uma crescente muito boa e tenho certeza que vai ser um grande jogo, nossa preparação é para isso, que a gente faça um grande jogo no domingo e a gente consiga os três pontos lá. O quanto mudou o seu desempenho, a sua vida profissional, depois que o Christian passou a fazer a função que você vinha fazendo ali na frente da defesa e você podendo voltar a ser segundo volante, se sente mais confortável, você sente que o seu desempenho voltou a ficar legal? A função de primeiro volante era uma função que eu já estava, me adaptei bem desde o ano passado, jogando ali naquela função também, agora a função de segundo volante nessa formação, eu tenho um pouco mais de liberdade para poder sair, tenho a função de marcar forte também, assim como o Christian também tem, mas o fato de ter um pouco mais de liberdade me ajuda porque é a minha posição de origem, segundo volante, então tenho mais um pouco de liberdade para poder chegar ali na frente, de poder, às vezes, finalizar um pouco mais, chegar ali dentro da área, coisa que eu gosto de fazer também, eu me sinto à vontade sim, mas também me sinto à vontade jogando de primeiro volante também. Bruno, o Corinthians foi uma vitória e um empate? A partir do momento que a bola rola ali, essas coisas ficam para trás, então acho que a gente só tem que pensar em trabalhar forte essa semana para chegar no domingo e fazer uma grande partida. Bruno, e é estranho você pensar que vai jogar um clássico, que é o jogo mais importante, nível de rivalidade contra um arquirrival, sem nenhum torcedor corintiano no estádio? É esquisito? É estranho sim, acho que ainda mais o torcedor corintiano, sempre quando a gente joga fora, o torcedor corintiano sempre está em peso, e a gente sempre escuta o torcedor nos apoiar, independente do lugar que a gente vá jogar. Então é estranho sim, é uma coisa nova para a gente que vai ser ruim, que a gente sempre gosta de jogar com o nosso torcedor nos apoiando. Obrigado. Obrigado.